O Minas recebeu o Pato Futsal pela 16ª rodada da Liga Nacional. Os donos da casa partiram para cima no início do jogo. O confronto direto deixaria o vencedor em 12º na tabela. Neste lance, o goleiro Dudu conseguiu tirar a bola em cima da linha. Na segunda etapa, o Minas conseguiu o gol na cobrança de falta. Após rebote, Maia recebeu para mandar forte 1 a 0 Minas. Mas no chute de Rangel, Luiz não conseguiu cortar e Sinuê, esperto, aproveitou para empatar o jogo 1 a 1. Só que no passe de Gueguê, Igo mandou certeiro, sem chances para Dudu, 2 a 1 Minas. O Pato partiu com o goleiro linha em busca do empate. Mas na saída rápida, Anderson viu Igo que mandou de longe. E o goleiro do Pato não conseguiu voltar a tempo, 3 a 1 Minas. E depois, Igo roubou a bola de Rangel e fechou o jogo. 3 gols de Igo. Minas 4, Pato 1. O Pato cai para o 15º lugar na tabela com 17 pontos e chega a 8 jogos sem vencer. Tivemos alguns momentos cruciais na partida, onde mesmo com a velocidade que não gostaríamos de impor, nós acabamos criando oportunidades suficientes para vencer. E essas oportunidades fizeram com que a gente não aproveitasse elas da maneira que deveríamos e pagamos o preço no final. O Minas soube aproveitar as oportunidades que teve. Teve dado o momento do jogo, onde a gente estava muito bem realmente. Tivemos o jogo na mão praticamente. Onde, acredito que saíssemos com o placar de dois gols na frente, a gente teria condição de ter mantido. Porém, fizemos força em dobro. Precisamos trabalhar, obviamente, o resultado. E a nossa classificação mostra que o trabalho que estamos fazendo não vem sendo suficiente. E o lugar onde estamos não é aquilo que condiz com aquilo que merecemos, porém, é o que vem acontecendo. E precisamos, de alguma maneira ou de outra, rever o caminho que estamos tendo e buscar melhorar, otimizar os nossos resultados. E subir na classificação, tanto do campeonato estadual, tanto do campeonato nacional. É difícil, a gente tem feito um esforço grande, porém, esse esforço não tem sido suficiente para que pudéssemos sair das partidas com as vitórias.